Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias A que se deu o nome de ano Foi um indivíduo genial Doze meses é um grande tempo E dá pra qualquer pessoa se cansar E entregar os pontos Daí vem o milagre da renovação E tudo se faz novo Um novo tempo, um novo número Uma nova esperança De que daqui por diante Tudo vai ser diferente Nesse novo ano que se inicia Eu te desejo todas as cores desta vida Eu te desejo todas as músicas que possam te emocionar Eu te desejo todas as piadas que possam te fazer rir Todos os filmes que possam te fazer chorar Eu te desejo que os seus amigos sejam mais amáveis Que a sua família seja mais unida Que a sua vida seja muito mais bem vivida Olha, são tantas coisas que eu tenho Para te desejar Que se eu continuar O tempo vai acabar Portanto eu desejo apenas que você tenha Muitos desejos Desejos bem grandes Desejos enormes E que estes teus desejos possam te encarniar Ao rumo da tua tão sonhada Felicidade Felicidade